Fala galera, bem-vindos em New Indie Games, aqui quem fala com vocês é o Kevin, e se você gosta de Tekken Advance, ou gosta de pentear a porta nos outros, se inscreva no canal, e voltando aqui com o último episódio de Tekken Advance, isso, agora não temos mais nada, Time Attack não vou O Time Attack já foi, né, puxando a minha memória aqui, Tag Battle já foi, Team Battle já foi, Prática eu não vou jogar, agora só temos o Survival, bom, eu vou pegar meu boneco, né, favorito, né, boneco, personagem, tanto faz, Marshall Long, vamos lá, agora é até o, vamos dizer, até morrer Agora é, you win, vamos lá, vamos arrebentando todo mundo, quanto mais, vamos ver até onde aguento E minha vida não recupera Toma, mais um, vamos lá, vamos lá, vamos lá, vamos ver até onde aguento É claro que vai ficando mais difícil ainda Ah não, recupera sim a minha vida Toma, perfeito Ah, moleque Vamos lá, pô, agora Ai You win Olha lá, minha vida recupera com o tempo, mas Eu tenho que dar sorte de não perder Eu odeio esses caras que defende Toma Nossa, é muito pouquinho You win Olha lá Yotsumitsu O pião do palu da galera O pião do palu da galera Ah, merda Não Toma You win Olha lá Haorang Nossa, ferrei ele legal Nossa You win Mais um Vamos lá Vamos lá Manda mais Manda mais Ih Pô, a Nina é foda Toma Não dá, fio A Nina é A Nina é brava, fio Jim Vamos lá, Jim Pode ver Nossa Calma aí Nossa, quase Vamos lá Ih, reache Ih, agora ferrou Tem que arrebentar ele Nossa Nossa Hadouken Merda Merda Toma Aê You win Faz alguém Ih, Nina de novo Então Toma Toma Ih, tô na capa da galeta Tá sinistro Ih, lau de novo Vamos ver até onde eu vou Ah, filha Ah, tinha como não Por muito pouco Caraca, onze Nossa, consegui ir longe Calma aí Calma aí Vamos lá Calma aí Vamos lá Aê Nossa Nossa O Jin O Jin só conseguiu cinco Eu consegui onze Nossa, fui longe Fui muito longe Ah, quer saber? Ó, mais uma Ó, vamos jogar mais um pouquinho Só pra Vamos ver se eu consigo bater meu recorde Ah, não Oh, lau Onze Nossa You win Ah, não Acho que é o arcade, não Ou não Ou sim Ou talvez Não Não é arcade, não Survival Vamos lá É, pelo menos É, porra No kick Sem motivo Vamos lá Vamos ver se eu consigo bater meu recorde Ah, errei You win Vamos lá São onze, né Onze Luz três consecutivas Um, 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 um Toma Eu preciso já ficar Não posso deixar passado a metade O O negócio Ai You win Não pode deixar passado a metade da vida Vai, Paul Vamos lá Vamos lá Vamos lá Vamos lá Toma Mais um Vamos lá Isso Pra cima deles Pode deixar Pode deixar Eles levantarem Já vai Vai lá King Acabei de derrotar o King Quase agora Caraca Caraca, o que que aconteceu Não Não Maldito Caraca Tirou Quase minha vida inteira Gosta assim Não se move Toma Não se move Fica tomando porrada Tá bom Lá Ah Pô Eu queria brincar Ah Maldito King King Acho que eu não vou conseguir Bater meu recorde Não Não vou conseguir Bater meu recorde Maldito Leopardo Ah Fiquei em segundo Ah Vou voltar aqui de novo Só KKKKK Será que eu consigo Com a Nina Vamos lá Vamos tentar Com a Nina De novo Vamos lá Isso vai ver É foda Vamos tentar Com a Nina A Nina já é um pouco Mais Mais já Pé no chão Já Não 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 vou conseguir Mesmo Não esquece Tá bom Por hoje Gente Tá bom Por hoje Já consegui Com o Lau Já bati um recorde Aí Então gente Tchau E até a próxima série E até o próximo vídeo Fui E aí Tchau E aí 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 Amém.